Definidos os atletas que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira, o técnico Tite convocou os 26 jogadores que vão em busca do sonhado hexacampeonato no Mundial. A lista é composta pelos goleiros Alisson, Ederson e o Everton, os laterais Daniel Alves, Danilo, Alexandre e Alex Telles, na zaga Bremer, Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva, meio-campistas Casemiro, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, no ataque Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro e a estreia da seleção brasileira é no dia 24, contra a Sérvia.